Música 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 Nós temos que voar para Belagander, para chegar a essa árvore? Eles são árvores de Belagander, senhor. Eu não me pergunto onde eles estão. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Agora vamos ver. Vamos ver. Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.